Olha rapaziada, olha a fibra desse Bentivy O bicho tá brigando que nem um louco com reflexo no vidro Olha isso aí Pelo que eu vi, faz uns 10 minutos que o bicho tá ali já Olha, tá até cansado já galera, nem aguenta mais Mas tá lá se batendo Olha isso aí galera Fibra de Bentivy hein Os pés tem até um trincafé rapaz Tão brabo que tal, olha isso aí Olha Você é louco hein Tá até sem rabo já meu Tá até um trincafé rapaz Isso é brigão hein, rapaz É isso aí galera, tamo junto Coleu o professor aprendizado aí ó Tá até um trincafé rapaz Tá até um trincafé rapaz